Sabe, fazer o que você acha que está certo não significa que você só lute contra os bandidos Ah Aceito O que vai fazer? Tenho que voltar para o Griffith sem ser notada por mais nenhum agente da RCE Eu sabia que devia ter trazido a minha peruca loira Espere, você parece uma pessoa totalmente confiável Gostaria de dar um passeio pela cidade? Sim Vambora Vamos seguindo aqui o agente Carter Fala Tá, é só ficar seguindo ela aqui e matando os manucos Toma Toma Ai, poxa vida, o que foi agora? Eu sou Peggy Carter e não estou aqui para pegar pedidos de almoço É bem, é? Vamos embora, meu filho Nossa Bateram ali, tipo GTA essa porra, velho Toma Toma Obrigada pela mãozinha Com certeza você é mais capaz do que a sua roupa sugeriria Desculpa, isso foi um comentário bem venenoso Estou tendo um dia péssimo Acho que agora eu consigo seguir sozinha, mas obrigada de novo É nóis Liberou Finesse Agora, quem que é Finesse? Boa pergunta Não sei Vamos ver quem é Peguei Tá, tem uns Tipo um Asa noturna Tem uns bastãozinhos aqui Segura o quadrado, vai tacar o bastão Bola dela Faz nada E ela tem pulo duplo Ó, tem um bagulho aqui, ó Ó, aqui, ó Acho que é uma armadura do... Ah, eu não é, eu prefiro Vamos lá Fazer aqui, ó Atendendo a pedidos De pelo menos quatro Outros agentes da Shield Resolvi montar um calendário de fotos da Lola A cada mês Uma foto mais glamourosa que a última Ou pelo menos Até que eu tire aquela foto Entendi Ouvi dizer que as selfies do Hulk Estão se tornando uma tendência Então nada melhor Pra finalizar o calendário Que meu carro favorito Com minha coisa verde favorita Mas antes Tenho que achar o local perfeito Vamos dar uma volta, Lola Tá bom Peraí Pega um bagulho vermelho ali Não sei, peraí Deixa eu virar alguém aqui Voa Porque essa porra Essa finestra é uma merda Atividade criminosa acontecendo Há 12 horas É a direção, não a hora Quer dizer, está acontecendo agora Mas E agora você mudou de direção Que merda, hein E aí, meu filho Aqui? Não Ok, você manda Eu falei nada, meu irmão A mim podia ser aqui, viado Vai ficar embaçando aí mesmo Phil Coulson Ah, temos companhia É negócio entre os americanos Cadê o bagulho? Pronto Pronto Ah, é mais Era Foi Falta Mais chato, hein? Foda De pegar os personagens que as missões são mais chatas que eu sou guia, velho Aqui parece um ponto legal Espere, não Tô vendo cocô de passarinho A sério, Phil Coulson Porra Ele vai no lugar mais longe do mundo, véi Vamos, viado Rápido, detenha-os antes que acabem com a pintura Toma Toma Ai, que saco, hein Toma Toma Mais um, hein Toma Ai, Phil Coulson Alguma chance de você trazer comida na rua Talvez um macarrão com queijo Tudo bem, que tal aqui Ótimo Tá, preciso ver o Hulk, peraí Ah, não, peraí Ah, tá, entendi, entendi Cadê o Hulk Cadê o Hulk Não sei Vamos lá Oi, é Sim, sim Essa vai na capa Sabe, eu acho que esse calendário ainda é melhor que aquele que a gente Rio fez Das pizzarias favoritas dela Se bem me lembra Muito obrigado Ó, ganhei o Homem de Ferro MK33 Silver Centurion Vamos ver quem é aí, né Ó, cadê o bagulho Cadê o Homem de Ferro Aqui, ó Caraca, tudo estiloso Ah, meus poderes, tá Beleza É Os mesmos poderes que os outros Então, beleza, então Rapaziada, é isso daí Esse foi o vídeo de hoje Liberamos aqui o Homem de Ferro MK33 E eu volto com vocês no próximo vídeo Se você quer mais conteúdo Se inscreve no nosso canal do YouTube pra mais Beleza, então, rapaziada Valeu, um beijo Eu fui, tchau